Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, sejam bem-vindos a mais uma Trollage. Galera, a trollage de hoje tá eu e o Elton aqui. Cara, hoje é trollagem dose dupla. Mano, essa é foda. Essa foi a mais pesada que a gente vai fazer. Mas tem que ser rápido aqui porque senão não dá tempo, fechou? Galera, o que a gente fez? A gente acabou de trollar o Henrique, mano. Trollamos o Henrique, jogamos ele na piscina, entendeu? Trollamos ele na piscina. E o que vai acontecer agora? Ele vai tomar banho. E eu vou fazer uma trollage com ele que eu ia fazer com a Thaís. Mas como a Thaís não tá aqui, vai aproveitar e vai fazer banho. A gente precisa posicionar uma câmera dentro do banheiro, velho. Banhar bem escondida, já. Bem escondida, é. Ele não pode vir mais. Será que ele vai vir, mano? Não tá pra colocar alguma coisa, bota um... Assim, ó. Será que ele vive aí? Não, eu acho que não vai nem perceber. Ele vai apagar a luz, velho. Não, vai apagar a luz. Tem... Eu não quiser botar um paninho ou alguma coisa por cima. Mas eu acho que não vai vir, não. Vai apagar a luz aqui. Vai apagar a luz. Já tá tudo montado. Já é lá, pessoal? Espero que ele não vim, senhor. Acho que não vê, não. Aqui, galera. Olha lá. Já vai plantar. A gente passou um caninho ali, ó. Vamos pra falar dos que vem. Galera, essa trollagem era pra fazer com a Thaís. Nós íamos trollar ela, né, Ué? Aham. Eu e o Ué tinha esquematizado. Eu tinha bolado e já tava tudo certo pra Thaís, né? Dá até pra nós trollar ela depois, tá ligado? É. Hoje a gente vai pegar e vai trollar o Enrique. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra cima, maluco. Isso vai ser da hora, velho. O pessoal pede muita trollagem, mano. Só viu o pessoal pedindo trollagem. Então tá aí, galera. Temos aqui pra, velho. Pra desossar de trollagem pra vocês. Vamos ver se ele vai... Vai cair nessa, né? Cara, ele vai ficar bravo. O Hélio, é o seguinte. Eu vou ficar aqui na parte de baixo pra filmar ele. Porque se ele sair, eu quero pegar a reação dele, tá ligado? Aham. E você vai ali em cima e... Tinha, mano. Tinha, mano. Pessoal, pra quem não tá entendendo, nada, o Henrique vai tomar banho e ver champuzinho, né? A gente vai jogar tinta pelaquele caninho que a gente colocou no chuveiro. Tinta guache, galera. Tinta sai, mas não vai... A gente vai falar pra ele que não sai, que é um corante, um negócio assim. Não, vai falar, será que... Uma semana, pode ter pra sair. Nós estamos falando, não, foi lá e não, tal. Ele vai vir depois, mano. Certeza que ele vai acabar vendo. Não, mas a gente nega, depois a hora que não tem como mais negar, a gente fala que uma semana pra sair. Galera, já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito. e já vai mandando mais ideias de trollagem aí, porque nós estamos pera, filho. Vai mandando ideias de trollagem aí, pra ela arrebentar. E a gente vai trollar pra isso, desse jeito também, tá? Pô, ideia, mano. Ela tá merecendo, ela tá merecendo. Ela tá merecendo. Galera, agora bora esperar o Henrique vir e vamos ver se vai dar certo essa trollagem. Pau, ele tá vindo. Cadê, cadê? Galera, eu acho que ele tá vindo. Vamos ver se vai dar certo, né, cara? Rapaz, o Henrique, meu, você é ceboso. Hã? Você é ceboso. Tá, ceboso é você, lascada. Como é que fecha esse trem aqui? Eu não confio mais em vocês, não, velho. Você não confia em nós? Não confio mais em vocês. Por quê? Tá, vocês são traíra. Traíra o quê, rapaz? Você acha que vai cagar mal? Para de graça. Vai nessa. Dois traíra da porra. Tiago também, viu? Pô, vai logo pra você fazer churrasco pra nós. Churrasco? Você ainda tá com fome, velho? Eu vou agora, sabe fazer o quê? Hã? Dá uma cagada bem massa. Rapaz, não me incomode não, Vudor. Você vai o quê? Vou dar uma cagada bem massa. Aí, ó. Então vai, ô, cagão. Pô, e a tampa desse vácuo? Eita porra, velho. Fui desamarrar o nó, eu fui um morcego aqui na roupa. Cara, nojento. Tá. Que nojento? Você não caga não, é, ceboso? Cara, velho. Essa é assim mesmo, a pulsa. Mas com a mesma coisa, você é de tanto assim. É o quê? É, não quero dizer. Você não entende o quê? Ô, porra. Ei, mas sabe por que ele vai cagar agora? Sim. Que nojento falou que faz uns quarenta dias que ele não caga. Quarenta dias. E pior que quarenta não, mas uns três dias tá a fazer. Tomara que você, senhor. Boa cagada, homem. Não vi se vai dar certo. Duda, puxa na barriga. É louco, velho. Apertei só um pouquinho aqui pra ver se a gente vai. Vai cozinhar, velho. Mas já tá no jeito aqui, ó. Tá. Faz silêncio. Ai. Ele tá cagando, ele tá cagando. Ele tá até gemendo. O Henrique geme cagando. É um momento tão bom, velho. Mas se vocês ficarem falando comigo, eu não consigo se concentrar bem. Boa, vai louco. Eu tô com pressa, filho. Nós temos que fazer churrasco. Fedor da roxa, ó. Fedor da roxa. Você é louco, velho. Você é nojento, rapaz. Você é louco, você é nojento. Mas eu tenho que pegar um pano, velho. Tá fedendo demais, ó. Eu não uso mais banheiro aí. Nem eu, carnicinho. Você apodreceu de lá de cima, lascado. Cara, porco, velho. Rapaz, velho. Sabe o que foi, velho? Hã? Foi a feijoada. Feijoada? Foi. Com a ureia de porco dentro do berço, velho. Não, vai ter que esperar o cara cagar, velho. Ah, porra, cagada boa da porra. Faz uns três dias pra quatro, velho, que eu não faço isso. Nojento. Vamos ter que esperar, galera. O cara tá no momento dele ali, vamos ter que aguardar. Pô, fale não, velho, que eu perco a concentração. De quê? Eu fico perdendo a concentração, sabe? E é bom, eu só gosto de cagar, velho. Cantando, assobiando, que é bom, pô. Olha, ele tá aí que vai descendo, ó. Que nojo! Galera, agora ele vai tomar banho. O cara já fez o momento dele lá, agora. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cadê o sabão? Tem um aqui, velho. Quem foi que usou esse sabão? Hã? Faz... Faz saber, velho. Só um sabãozinho, lavar o pesquinho. Poxa, meu, ele tá doendo. Tem que lavar a bunda, velho. Tem que lavar a bunda, velho. Tem que carniça aí. Hã? Carniça. O cara que tem posta é para ser cheirosa, hein? Caralho, é cheiroso, hein? Ele tá achando por fé da orelha, tá fera, ó. E a marga na boca. Caralho, que porra é isso aqui, velho? O shampoo ficou foda. Ah, velho. Por isso tá abargando minha boca, velho. Que porra é essa, velho? Você tá reclamando aí, ó? Tá reclamando o quê, Pia? Caralho, é essa aqui, velho? O quê? Sei lá, velho. Por quê? Ah, não dá para ficar aqui, não, velho. Tomar banho na piscina. O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Não sei lá o que porra é essa aqui, velho. Oh, oh, velho. Que porra é essa aqui, velho? Essa água aqui, velho. Que porra é isso aí, velho? O quê? Que caralho é isso aqui? Eu não sei o quê. Nossa, velho. Que que é isso aí? O que aconteceu? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não sei. A água mudou de cor de repente. A água mudou... A água mudou de cor ali de repente. Hã? Aê, né? Se eu derrubar. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai tomar banho, vai. Você está amargando na boca, não é? Não sonha? Vai, o que é isso aí? Ai. Rapaz, velho, para que você faz isso aí? Isso aí, velho. Creda, hein? Está cheio de sarna, machucou, está sangrando, mano. Está sangrando. Está sangrando. Vai tomar banho, rapaz. Está sangrando, a água ia mudar assim de repente, não é? É. Tudo bem, não é? Que nossa, velho. Você quer essa bosta aqui que eu passei no cabelo? Mas você sai foda, não é, velho? Olha agora, o que é que você faz aqui? O que foi? Rapaz, para que é isso, velho? Ah, eu acho que é isso. Ixi. O que é isso? São pilantras vocês dois, não é, velho? Olha lá, olha ali, olha lá. Olha lá, aquilo ali. Está vendo? Está vendo, aquilo ali? Olha lá, velho. Dois arrombados da peste, oh! Dois arrombados da peste, oh! Boa, para aí, boba! Boa, boba! O que foi? Já caiu o cabelo para o cara essa porra, velho. O que foi? Que porra é isso aí? O que? Aí, Ixi, olha lá, mano. O cara está todo melecado. Que credo, mano. Vocês são um ceboso, nojinho. Nós que é ceboso. Não tem nem um cara que agar em paz, uma espécie de peça. Você não gosta de usar os outros, trolar os outros, Henrique? Ah, mas você já jogaram... Duas milhas só, hein? Você nascou. Olha o cabelo, que credo, que nojo. O cara não sai com o cabelo agora. E aí? Vira, vira, vira. Isso aqui é tinta óleo, isso aqui é uma semana para sair. É o que? Uma semana. É demorado para sair. É verdade mesmo. Mas não era para você fazer isso, velho. Não? Não. Uma semana é brincadeira saudável. Uma semaninha. Como é que eu chego em casa assim? Para tentar lavar, vai. Vai ficar tudo marcado, velho. Ficou pouco ainda? Tem um pouquinho, quer? Então a gente só acaba com tudo, já. Fazer o que? Ele vai jogando em mim depois. Eu vou dizer um negócio. Não vou falar nada para vocês dois, mas não. Vamos para frente. É guerra que vocês querem? É guerra que nós querem. É guerra! Então, eu quero ver se você vai ter coragem. Você tem coragem de entrar nessa? Qual é entrar nessa? Já está dentro. Já está dentro, filho. Já entrou. Está tudo receboso. Olha aí, olha. Não, espera aí. Foi legal ou não foi? Foda, velho. Essa boletinha. Olha aí, cara. Você vai ter que limpar isso aí, cara. Eu não vou limpar nada. Nem eu. Não fui eu que sujei? Não fui eu que sujei? Eu não vou limpar. Nossa, sujou tudo lá, olha. O Eto estava ali em cima. Eu tenho que lavar lá. Essa trollagem, essa trollagem... Eu vou ser sincero para você. Essa trollagem era para ter feito com a Thaís. Mas você entrometido... Eu sou Thaís, né? Eu sou Thaís. Você entrometido e quis tomar banho aí, olha. Não, viado, velho. Não, velho. Foi foda agora se o cabelo... Galera, fortalece no like aí. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Vai mandando muitas ideias de trollagem aí. Eu sei que vocês gostam demais. Trollagem aí para vocês se divertir. Dá risada junto com a gente aí. É nóis. Falou e fui! 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 Fui!